O Carnaval está chegando mais uma vez e certamente é a festa popular mais conhecida e famosa do Brasil. O Brasil parece que só começa o ano depois do Carnaval. Turistas do mundo inteiro vêm para cá para ver as escolas de samba com suas roupagens tão bonitas, com seus carros alegóricos, com as suas músicas, com as suas bandeiras. Para quem olha desatentamente, parece até que é a festa da alegria. Mas por trás de todo esse glamour, de todo esse brilho, de toda essa pompa, há muitas pessoas feridas, há muitas pessoas aflitas, há muitas pessoas machucadas emocionalmente, há muitas pessoas atormentadas espiritualmente. Esta festa, com tanto glamour, acaba em cinzas e as pessoas programam-se para a próxima festa, passando o ano todo, pensando que no próximo Carnaval vão desfrutar de uma aventura ou colher os laureis da alegria. Mas eu quero dizer uma coisa para você, a festa verdadeira não está no Carnaval. O Carnaval é um engodo. Ele não produz no seu coração a verdadeira paz, a verdadeira alegria. Ele não tira o peso da culpa do seu coração, nem alivia os fardos da sua alma. A verdadeira alegria está em Jesus. Com Ele a festa é permanente. Ele tem para você vida plena, vida abundante. Foi Ele quem convidou, se você está cansado e sobrecarregado, disse Jesus, vem a mim e eu vou aliviar você. E você vai encontrar descanso para a sua alma. Foi Jesus quem convidou, se você está com sede, vem a mim e beba. Porque aquele que crê em mim, do seu interior, fluirão rios de água viva. O Carnaval não oferece o que promete. Mas Jesus sim, se você confiar nele, Ele tem vida feliz e plena para o seu coração.